Música Jovens em várias partes do mundo e no Brasil reforçam seu poder de contestação e mobilização em questões essenciais da sociedade. Pois é, e amplificam esses protestos, seja na internet, seja nas ruas. Há duas semanas, jovens têm se reunido aos milhares nas ruas de várias cidades do país. Desde a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, as redes sociais impulsionaram protestos contra a violência e a impunidade. As manifestações no mundo virtual levaram o ativismo ao mundo real. Quando aconteceu o assassinato, uma coisa muito chocante que eu vi foi toda a minha timeline estava em pró de Marielle e isso era tipo assim, três horas após a morte dela. E isso pra mim foi genial. Foi muito tocante perceber o quanto a gente, mesmo distante, conseguiu se unir ali naquele momento. O jovem ativismo dá as caras em outros países. Nos Estados Unidos, o mais recente ato reuniu manifestantes em 800 cidades contra a livre comercialização de armas. Há 50 anos, os jovens protestavam contra a guerra do Vietnã. Na França, manifestações estudantis em prol da educação, igualdade de direitos e liberdade sexual contagiaram outros setores da sociedade e outras nações. No Brasil, em 28 de março de 68, o estudante Edson Luiz de Lima Solto, de 17 anos, foi morto pela polícia militar do Rio de Janeiro, que invadiu o restaurante Calabouço, no centro, onde um protesto pedia melhorias no local. Era o quarto ano da ditadura militar. As manifestações após o assassinato, em várias cidades e com a participação de estudantes, resultaram em forte repressão policial. Naquele mesmo ano, o ato institucional número 5, assinado em dezembro pelo general Arthur da Costa e Silva, ampliou os poderes da ditadura e endureceu o controle do Estado sobre os cidadãos. Aqui na Praça da Sec, os jovens tentavam se encontrar e burlar as regras da ditadura. Ali, na Catedral, Dom Paulo Evaristo recebia os jovens paulistanos e o altar virou centro de discussão política e resistência. Meio século depois, a liberdade e a tecnologia trouxeram para o jovem de hoje uma nova praça. É na internet e nas redes sociais que acontece o engajamento político. A juventude que se manifestava era aquela que estava associada às universidades, principalmente. Hoje, não. Hoje a gente tem, além das universidades, movimentos de periferia, movimentos feministas que não necessariamente estão ligados à universidade. Dialogam, lógico, com elas, com a universidade, mas, por outro lado, favorecem a expansão de múltiplas bandeiras e reivindicações de grupos antes considerados minoritários. E algumas bandeiras que, em outros tempos, antes da internet, ficavam silenciadas pela falta de acesso aos meios de comunicação, hoje ganham mais vozes. E o fluxo de informação sendo maior permite que novas identidades surjam, novas pessoas indiquem direitos. E essa é a grande contribuição da internet.